Obrigada, Ismael. E a tão esperada obra da rodoviária de Cascavel finalmente está saindo do papel. É, a empresa responsável já começou hoje os trabalhos do local. Bom, nessa primeira etapa, o foco está na liberação do segundo piso. Quem frequenta a rodoviária de Cascavel já percebe uma movimentação diferente. Trabalhadores andando pelos corredores e barulho de reforma. O espaço vai passar por uma revitalização completa nos próximos 18 meses. E a notícia agradou os passageiros. Cascavel está crescendo mesmo, está bonito. Eu gostei muito. Quanto mais conforto é melhor. Durante as obras, o terminal rodoviário de Cascavel continuará funcionando. Por isso, os trabalhos estão sendo concentrados no segundo andar. As salas comerciais que funcionavam aqui estão sendo desocupadas ao longo dessa semana. A rodoviária foi inaugurada em 1987. São 36 anos de muitas histórias. E o novo projeto vai trazer mais conforto aos passageiros. Serão instalados elevadores, escada rolante e sala de embarque. Os guichês também serão reformados. E o espaço ainda vai contar com uma ampla praça de alimentação. A parte externa não ficou de fora e também vai receber melhorias. A obra vai custar cerca de 21 milhões de reais e deve ficar pronta em 18 meses.